Olá a todos, aqui é a Jade de novo e eu vim hoje fazer mais uma live para vocês. Hoje a minha minha tá feia de novo. Primeiro foi encerrado aquele sorteio das sugestões, quem ganhou foi o Danilo Lima. Então eu vou entrar em contato pessoalmente pra pegar o endereço pra enviar a calculadora. E os prêmios do outro sorteio eu já enviei, já tá enviado. A câmera caiu. É isso. Agora sobre as Olimpíadas do Conhecimento, vocês devem ter visto um post falando Olimpíadas do Conhecimento. Primeiro lugar 300 dólares, segundo lugar 200 dólares e terceiro lugar 100 dólares. Então eu vou explicar aqui nesse vídeo rapidinho. O que vocês têm que fazer para entrar? Vai ter um link assim, olha, formulário de inscrição. Você tem que clicar e preencher o formulário. É rapidinho, obrigatório é nome e e-mail. Tem lugar para se você quiser dar sugestões ou qual a sua motivação para ensinar, algumas informações adicionais. Mas o que precisa mesmo é nome e e-mail. E aí você vai gravar a sua aula de 15 a 20 minutos. Não é bom fazer muito curta não. E nem, sei lá, meia hora. Primeiro que o arquivo vai ficar enorme. Aí você pode fazer sobre qualquer assunto que você queira ensinar. Já teve gente querendo ensinar a fazer pamonha. O importante é que seja popular. Você tem que fazer uma coisa que seja interessante. Não adianta você fazer uma aula super diferente e ninguém assistir. Se você quiser...